E conheça agora a história de Leomar, ex-detenta que, com a ajuda do Fundo de Amparo ao Trabalhador Preso, quer retomar a vida e ter um emprego. A brasiliense Leomar Santos está redescobrindo como é a vida em liberdade. Ela ficou presa por quase oito anos porque sequestrou duas pessoas e usou os documentos das vítimas para sacar dinheiro. Enquanto esteve na prisão, Leomar voltou a estudar para reduzir a pena. Além disso, fez cursos profissionalizantes. Eu fiz um curso dentro da cadeia, eu trabalhava, eu limpava o pátio, eu estudava lá dentro também. Inclusive, eu até cheguei a prestar o vestibular lá dentro, mas eu não passei, foi meu casamento. Quando deixou a prisão há quatro meses, Leomar se inscreveu no Fundo de Amparo ao Trabalhador Preso, que contribui para a inclusão social de ex-detentos. E agora faz planos para o futuro. Serviços gerais, copeira, qualquer um que pintar, o importante é eu querer trabalhar, entendeu, para não voltar a praticar o crime, porque isso aí eu não quero mais.